Amor platônico. O relacionamento entre Arnold e Helga é uma parte central da série, com Helga expressando seu amor por Arnold de maneiras únicas e às vezes humorísticas em sino de valores. A série ensina lições importantes sobre empatia, tolerância, coragem e amizade, tornando educativa para crianças e jovens espectadores idade dos personagens. Embora não seja explicitamente mencionado na série, acredita-se que os personagens tenham cerca de 9 a 11 anos de idade, refletindo as experiências e desafios da pré-adolescência e aventuras urbanas. A cidade fictícia de Uod serve como cenário para uma infinidade de aventuras, desde explorações urbanas até descobertas pessoais Legacy Characters. Mesmo após o término da série original, os personagens de Arnold continuam a viver na imaginação dos fãs, inspirando fanfics, fanarts e teorias sobre seu futuro. . . . . . . Obrigado.